Hoje, o SEBRAE está desenvolvendo um trabalho diferente aqui em Cruzeiro, onde está envolvendo a Prefeitura Municipal, o Sindicato Rural, os empresários e, através do Sindicato Rural, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo também. Por que é um momento diferente? O SEBRAE está apoiando o ambiente empresarial aqui. Nós estamos fazendo um trabalho, desenvolvendo, querendo mudar as regras, criar novas regras aqui no município para que facilite o desenvolvimento e a produção de produtos lácteos, queijos e outros derivados aqui no município. E, melhor que tudo, nós estamos trazendo empresários que têm histórico de trabalho com o SEBRAE, que já têm atividades econômicas avançadas, que já têm seus produtos no mercado, para trazer a experiência deles, para desenvolver esse novo ambiente de mercado aqui. É esse o trabalho que vem sendo desenvolvido em Cruzeiro nesses últimos tempos agora. Nós demos todo o apoio para a participação em feiras internacionais e feiras nacionais. Então, essa parte de fortalecimento da marca, gestão do negócio e a declaração deles da produção artesanal, colocar isso para o mercado, o SEBRAE sempre esteve dando todo o apoio aqui junto a eles nesses últimos anos. A fábrica de doce, ela nasceu para atender pontos turísticos. A gente começou o nosso negócio com pontos turísticos. E a gente foi ganhando experiência em visitar as lojas que eu ia vender. O SEBRAE nos mostrou que a gente tinha que valorizar o que a gente tinha idealizado, que a gente tinha que fazer aquilo que a gente achava que era o correto, dar a nossa cara e não ser mais uma parada. A gente tinha que oferecer o diferente. Quando o cliente viesse aqui e comesse a nossa comida e levasse o nosso produto, quando ele encontrasse em qualquer outro ponto, seja um ponto, outro ponto turístico, ou alguma grande loja, ou alguma loja de produto natural, ele iria saber que ele estava comendo a mesma qualidade, com o mesmo cuidado da fabricação, tanto do prato que ele comeu aqui, quanto do produto que ele encontrasse em uma loja. A nossa região era tradicionalmente de pecuária leiteira, grandes produtores. E houve uma transição depois da década de 90 para pequenos produtores, seja por sucessão familiar ou por venda mesmo, questões econômicas, novos proprietários. E, então, dentro disso, dessa nova realidade, a gente vem traçando um novo planejamento para os produtores. Hoje são pequenos e médios produtores e a gente vem incentivando eles de acordo com o que vem aparecendo para se trabalhar. Hoje são hortifruti, então, junto com uma parceria Sindicato Rural e Senar, a gente vem capacitando esses produtores. E agora entra o SEBRAE na parte de gestão, na parte de aprimeiramento das vendas públicas, seja para o Estado ou para o município. Nosso foco inicial era produzir conservos ou doces daquilo que a fazenda produzia. Só que, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que trabalhar tanto a agricultura quanto a produção, para a gente iria ficar um pouco inviável. Eu acho que hoje o grande diferencial do nosso negócio é justamente essa variedade, porque a gente consegue atender o pequeno lojista com uma variedade maior de produtos. Então, quando a gente fez uma missão através do SEBRAE para Nova York e nos Estados Unidos, a gente viu que a gente precisava investir na nossa marca. E eu acho que a grande guinada do nosso negócio foi esse. E tudo isso vai ajudando a gente a agregar valor à nossa marca, né? Eu acho que enquanto o SEBRAE tiver programas que fazem a gente, ó, agora eu tenho uma missão, agora eu tenho uma rodada de negócios, agora eu tenho um programa de qualificação para você rever curso de produto. Então, enquanto o SEBRAE tiver esse tipo de apoio para a gente, a gente vai estar junto com o SEBRAE, com certeza, né? E aí E aí E aí E aí E aí